Ainda sobre os tipos de influenciadores que existem e porquê que uns sobrevivem melhor, outros não, porque os que se vão sobreviver são aqueles que são basicamente os primeiros a dar as notícias e os que são os pioneiros são os que ainda se vão mantendo, porque o público também gosta disso, gosta do fator surpresa, do fator inovação e há muitos que têm esse mérito, têm muito valor. Mas depois nós temos algumas figuras públicas, como é o caso, que tal como a televisão e essas figuras públicas que vêm da televisão, em alguns momentos não sabe adaptar, entendes, nesta nova era de influenciadores, porquê? Porque eles, por normas, as figuras públicas seriam pagas pelas presenças, que hoje em dia muito poucas o são, não é? Para estarem presentes no seu evento, hoje em dia isso também não acontece, ou alguma assim muito esporadicamente. E porque também não existe uma grande relação com as marcas. Portanto, isso também foi uma coisa que o Fire nos ensinou. O Fire ensinou que é preciso criar aqui uma relação a longo prazo para que quem nos segue perceba, não, efetivamente este influenciador gosta disto que está a comunicar, segue esta marca, ou seja, existe uma maior veracidade porque existe uma relação a longo prazo. E o que é que acontece com estas figuras públicas? As figuras públicas não sabem comunicar no digital. Porque têm muito, têm aquela perceção, intocáveis, e que está tudo certo, mas que só sabem mesmo fazer televisão, que tem que haver aqui uma... E depois alguns agentes são agentes de carreira, e um agente de carreira não tem nada a ver com um agente digital. Eles não sabem o que é que é um agenciamento digital, não sabem o que é que é um agenciamento focado nas redes sociais, basicamente é isso. Passa a redundância. E a forma como nós comunicamos no digital diz muito também sobre nós próprios. E eles como estão e têm trabalho em televisão e acham que estão sempre no hype porque estão na televisão, e às vezes até estão em situações muito piores dos que são influenciadores, estão a contratos, não sei lá, muito pior. Muito piores que eles. Mas eles não sabem se adaptar. Então no outro dia, estava também com uma que eu perguntei. Ah, olha, já viste agora a nova moda do TikTok, os 15 segundos? Pá, Ellen DeGeneres fez agora uma cena brutal. Ai, como é que ele se chama? Cucareca, agora não lembro do nome. Howard? Não, pá, já nem sei o nome dele. E pá, brutal. E ele conseguiu apresentar o TikTok dele em 15 segundos no programa da Ellen. E eu pensei, brutal, vou fazer o mesmo porque estava tão bem feito. Ele tem pai o quê? 60 anos, nem tanto, acho eu. E eu pensei, as pessoas acham que o facto de terem uma determinada idade os impede de usar uma rede social que supostamente é para putos. E ela diz, ah, mas isso é para os miúdos. E então? Sabes, eu fiquei assim, é para os miúdos. E então? O Instagram também era. O Pinterest também era. O Facebook, ai não. Agora o Facebook só estão os avós. Não, não estão. Porque agora a nova é o TikTok. Entretanto, o Pinterest já começa a dar aí uns passinhos de ads. Por exemplo, o Pinterest agora está muito interessante. E eu acho que a literacia começa por eles. Começa por esta geração que estão à espera de um briefing para saber o que é que é para fazer. Isto sim, também acontece. Porque se da mesma forma temos marcas que não sabem a quem é que vão investir, também temos figuras públicas que não sabem o que é que andam a fazer. Que não sabem como é que vão comunicar. Porque, e isso acontece muito com os modelos. Os modelos recebem o seu briefing de o que é que tu tens que fazer, qual é para o que tu vais comunicar, qual é a posse que tens que estar. E está. E o teu produto está comunicado porque é uma sessão fotográfica. E então o que é que acontece? São pessoas muito estáticas. E há modelos, por exemplo, que são muito engraçados, não é? Têm uma grande personalidade e não passa disso. Porquê? Porque vemos as fotos deles. Eles são portfólios no Instagram. Então, e as pessoas não entendem que isto é para criar uma relação. E como é que vão criar? Eles têm que pensar por eles próprios. Ninguém lhes vai dizer Olha, agora tu vais ter que fazer isto. Ninguém lhes vai dizer. Na cabeça deles têm que perceber quem é que eles realmente são, não é? E comunicar como eles são. Não sei qual é aqui a dúvida. Estão à espera do quê? Que alguém diga a ação e passa claquete? Não, não é? Eles têm que saber mesmo, se eles realmente querem ter sucesso no digital e querem chegar a mais pessoas, eles vão ter que saber adaptar. Ele como qualquer outra pessoa. Não é para eu estar a fazer televisão que eu tenho que saber menos porque estou com trabalho em televisão. Porque, sabes, uma coisa muito curiosa. Isto acontece. Já miúdas a serem contratadas que não são da área da representação e são escolhidas pelos números de Instagram que têm. É verdade. Muitas delas sim. E alguns diretores são inteligentes ao ponto de audiências. Estas miúdas que até têm uma boa imagem safram-se em câmera. E depois o curso de teatro não há problema. Vamos tirando ao mesmo tempo que a novela está a rodar e vamos afinar. Porque ter o curso hoje em dia não significa nada e não significa que sejamos grandes atores. Porque há tantas outras pessoas que tiraram, foram para o conservatório e dou-lhes o mérito. Mas depois é só mesmo, não têm talento, é só mesmo a paixão, não é? E às vezes isso choca um bocadinho entre a velha guarda e os novos. Estamos agora a falar um estilo daquela amiga do Instagram, que só porque tem 200, 300 mil seguidores.